Confira todos os embaixadores da Festa do Peão de Barretos. Minha pergunta é que não quer calar, né? Quem deve ser ou quem merece ser o embaixador de 2023? A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Festa do Peão de Barretos está chegando, né? Vamos aí mostrar para vocês todos os embaixadores desde 2010, quando foi declarado o primeiro embaixador da Festa do Peão de Barretos. Vamos listar aqui todos os embaixadores. Será que você conhece todos os embaixadores? Porque normalmente as pessoas pensam que é só o Gustavo, né? Mas eu vou explicar para vocês. Todos os anos teve um embaixador. Eu vou mostrar aqui quem foram eles. Em 2010, se iniciou com ele, Luan Santana. Na época, né, o estouro da música Meteoro foi um divisor de águas na vida do artista com apenas 19 anos. foi escolhido, dentre os outros artistas sertanejos, como o primeiro embaixador da Festa do Peão de Barretos. Marcos, faz questão de dar esse presente em nome do clube, né, Marcos? Pelo orgulho que nós temos de você ser o primeiro embaixador de 25 anos que o estádio, dessa estrutura, para receber essa população com tanto carinho, com tanto amor. Marcos, acho que agora é a sua vez. Boa noite a todos. Queria agradecer, Luan, que é uma homenagem a você, Luan Santana, embaixador do Rodrigo de Barretos, por o que você está fazendo aí. Uma justa homenagem para você, que com certeza vai ficar na nossa história aqui. E muito obrigado. Boa noite a mim, Luan. Esse ano a chegar neste recorde, que foi aproximadamente 150 a 200 mil pessoas, Jorge e Matheus foram consagrados com o título simbólico em 2011. Esse ano a gente está tendo o privilégio e o prazer de sermos um dos embaixadores do Barretão 2011, né, parceira? É isso aí, a gente está aqui para convidar vocês. Em 2012, foram eles, Fernando Sorocaba, eles que colecionavam sucessos nessa época, como É Tenso, Paga Pau, A Casa Caiu, Madri. Eles fizeram um show cerca de 90 minutos lá na festa do Peão de Barretos e eles, na época, né, foram declarados aí os embaixadores da festa. Já em 2013, foi algo diferente. Duas duplas foram nomeadas os embaixadores da festa, Bruno Marrone e Chitãozinho Chororó. Os independentes decidiram fazer algo diferente na época por conta do sucesso do Projeto Clássicos, que era um projeto que unia Bruno Marrone e Chitãozinho Chororó no mesmo pau e fizeram isso em Barretos. Minha mãezinha, já teve café e já me cansei de tanto sofrer. Já em 2014, foi o grandioso Cristiano Araújo. O saudoso Cristiano Araújo, que infelizmente veio nos deixar no ano seguinte, em 2015, né, após sofrer grave acidente aí de carro, ele foi consagrado com o título Muito Desejado pelos Artistas Sertanejos. Já em 2015, foi declarado os embaixadores da festa à dupla Henrique e Juliano. Não podia ser diferente, né? O segundo sábado, o dia mais nobre do evento, foi comandado por eles, os irmãos Rissele e Edson. A dupla ficou emocionada ao cantarem Barretos, proporcionando este vídeo marcante em 2015, que a festa completava a dupla 60 anos. Já em 2016, foi a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Os dois filhos de Francisco ganharam este presente de serem os embaixadores da festa. E uma curiosidade aconteceu naquele ano, foi no primeiro sábado, onde foi reunido Zenete Cristiano, Marília Mendonça, Mayara e Maraíza e Henrique e Juliano. Essas quatro duplas em um dia só. Já em 2017, ele veio aí, né, Gustavo Lima. Ele que fez jus ao nome embaixador, ele ficou mais de quatro horas em cima do palco. Ficou até o amanhecer e o homem estava tão à vontade que ele fez até churrasco em cima do palco. Esse dia eu estava lá, hein? Já em 2018, continuou o Gustavo Lima como embaixador. Algo diferente, nunca visto na festa do peão de Barretos, um artista levar por dois anos seguidos o nome embaixador da festa. E ele fez valer e usou e abusou do termo embaixador. Ele fez nada mais, nada menos que seis horas de show e ainda gravou um DVD chamado Embaixador. Enquanto alguns artistas levavam esse título como mais um, o Gustavo Lima, ele pegou esse título, colocou embaixo do braço e fez valer a pena. Valorizou o título de embaixador. E hoje a gente fala, né, que o embaixador do sertanejo aí é o Gustavo Lima, não é verdade? Já em 2019, foi a dupla Simone e Simária. Polêmicas à parte, na época, muita gente queria que fosse outra dupla, mas os independentes colocaram a Simone e Simária como as primeiras embaixadoras da festa do peão de Barretos, até porque foram as primeiras mulheres a ser nomeadas neste posto. 2020 e 2021 não teve por conta da pandemia. Já em 2022, quem foi o embaixador da festa foi o peão Adriano Moraes. 2022, os independentes decidiram trocar os cantores sertanejos por um peão mundialmente conhecido, que é o Adriano Moraes. E foi muito legal, é muito diferente, né, ver um peão ser o embaixador da festa. E em 2023, Gustavo Lima ainda não está confirmado, a gente não sabe se vai participar mesmo, provavelmente não vai participar. E Henrique e Juliano também não estão confirmados na festa. quem deve ser o embaixador de Barretos em 2023? Comenta aí abaixo.